Primeira fase da doença, quando a doença é energética. A doença energética significa o quê? Que a energia que está no meu corpo, ela pode estar em falta ou excesso. Falta, excesso, significa o quê? Não está em equilíbrio. Isso pode afetar a quantidade de energia e a qualidade. A qualidade que eu digo é como é feita a distribuição da energia. Então, quando a dinâmica da energia no meu corpo, que faz com que ele esteja vivo, tem que ter energia. Se essa energia estiver de uma forma adequada, num fluxo adequado, ok. É uma dinâmica saudável. Se não, as dinâmicas doentias começam aqui, na parte energética. Na parte energética, eu vou dizer uma coisa, você não sente absolutamente nada, tá? Você já está com um problema, mas você não sente nada. E acredita que está saudável. E aí